Alô internautas do canal Renan Esportes, estou aqui no estádio Fredericão, onde a equipe do Sertãozinho empatou novamente contra a equipe do São Bernardo por 0x0. É o sétimo empate consecutivo do time no campeonato e o oitavo no total. Agora a equipe do Sertãozinho vai jogar contra o Votoporanguense no próximo domingo, às 10 horas da manhã, na Arena Príncipe Marim, em Votoporanga. Votoporanguense no próximo domingo, às 10 horas da manhã, na Arena Príncipe Marim, em Votoporanga. Votoporanguense no próximo domingo, às 12 horas da manhã, na Arena Príncipe Marim, em Votoporanguense no próximo domingo, às 9 horas da manhã. publicaology no próximo domingo, às 10 horas da manhã, na Arena Príncipe Marim, em Torx6 N entrance príncipe Marim, em Votop shooting Marim, em Torx7 Norte Clube Marim, em Torx11 Norte Luz Syer. para a audiência Esquentei o Pai do futuro Bora para a galera de área Saiu e surtou o maneiro Tirou da Liga Por favor, é triste É ruim, é ruim 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 Ambas Meu Deus Meu Deus Aquilo vai dar bom O cara passou no meio Para ele tocar e não tocou Isso ai, tá errado E aí Vai Vai De Renan Giorgetti, a voz padrão do esporte sertanezino.